Salve galera, tudo bem com vocês? Monter na área, bem-vindos ao canal Monter Play Games e hoje eu trago para vocês outro jogo mobile. Esse jogo galera, ele é cross-plataforma, você pode estar jogando tanto no PC como no mobile, para você jogar ele no PC é pela Steam, não sei se tem outra forma. E para você jogar no mobile, eu sei que o Android tem iOS, não sei se você sabe se tem para iOS, deixa embaixo nos comentários. Galera, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, vai lá na roxinha também, deixa aquele followzinho que isso vai me ajudar cada vez mais dentro dos canais de streamer. Bom galera, vamos lá. Esse jogo aqui chama Warhammer 4000, aquele clássico jogo que muitos já jogaram, outros nem tanto. Só que esse aqui é Warhammer 4000, Warforger, que é um jogo de carta. Eu achei bastante interessante, ele lembra muito aquele jogo de carta do The Witch também, sabe? Outros jogos de carta também nesse estilo, mas o que eu mais conheço agora que eu assimilei foi o do The Witch. Você vai ganhar algumas recompensas, o jogo acabou de ser lançado. Eu ganho algumas recompensas aqui nesse total do exército. Vamos abrir para ver o que vem? Olha, eu peguei uma caixinha dourada, hein? Tank Grow, ah, da hora. Ó, não, mas na verdade isso aqui é as facção, né? Na verdade isso aqui é as facção, ó. Eu peguei duas verdes e duas azuis, ou duas comuns, não sei. Eu tenho que ver depois. Eu creio que essa aqui eu já tinha. Beleza, vamos abrir mais. Nossa, tem que abrir 10 pacotezinhos. Ó, eu peguei uma roxa aqui. Na verdade eu peguei uma dourada, cara. Caraca, que da hora. Gostei, hein? Vamos ver se eu pego mais. Já vou começar aqui no... No gatinhozinho. Acho que eu não peguei nada demais aqui. É, peguei nada demais. Vamos abrir. Peguei uma... Verde. Coisa boa. Outra verde. Mas nada muito top. Beleza. Ó, peguei uma roxinha. Isso aqui é a dor com a arma da morte. Caraca, interessante isso aqui, hein? Isso aqui é a dor. Nada demais. De raridade que eu falo, né? Último. Último. É nada demais. Beleza. Já consegui pegar todos que eu queria, né? Assim que eu queria não, né? Assim que eu queria não, né? Que eu ganhei. Aqui tem a esqueminha de coletar alguns recursos, algumas coisas assim. Alguns bônus, né? Eu ganhei 10 desse. Para que serve isso? Ah, isso serve para mim meio que pegar a carta. Vamos jogar, galera. Tem três formas aqui de jogo. Tem esse daqui que é contra... Contra jogador. Esse multijogador eu não sei como é que funciona. Mudar deck. Pô, eu só tenho um deck, né? Então... Não tem muito que eu... Aqui não tem muito que eu fazia. Eu só tenho um deck. Vamos com esse deck mesmo. Vamos ver o que que é esse... Vamos ver o que que é esse aqui. Eu só tenho um deck? Não tenho muita opção? Então, só vai. Eu não sei se é eu e outro jogador contra... O PC. Se é eu contra outro jogador. Esse aqui é três. O bom desse jogo é que você vai ter que ler, né? Destrói uma tropa inimiga. Tem três de vida. Pô, vou colocar esse cara aqui. Ele vai ser atacado. Ah, já vou atacar. Já. Vai, 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 vai. Ah, não tem como eu colocar mais. Não! Ah, deixa eu passar o meu turno. Ah, tem um limite de carta que eu posso... Eu posso colocar, né? Dois pontos só? Entendi. Tá, tá na vez dele. Cara, eu acho que esse aqui é multiplayer. Esse aqui eu acho que eu tô jogando contra outro player. Não sei. Só tem dois. Destrói uma tropa inimiga. Um vanguarda também. Beleza. Vou meter outro vanguarda aqui. Já era. Ih, o meu travou. Esse aqui é por causa do gravador, viu, galera? Nossa, deixou com um, velho. Ele atacou com essa carta aqui, ó. Nossa, ele tem quatro de poder. Ah, agora eu posso colocar três. O que que é isso aqui? Mestre de frota. Vou colocar esse. Eu não posso colocar mais. Esse de destruir um negócio inimigo, eu ainda não vou atacar. Esse aqui vai se matar. Pronto. Eu ainda tô na vantagem de dano, ó. Eu tô com um. Eu não posso, porque eu não tenho mais energia. Nossa, esse aqui tem três. Se esse aqui eu conseguir atacar ele aqui, vai ser lindo. Querendo ou não, você tem que matar esse carinha aqui do outro inimigo, né? Tomara que não mato ele de primeiro. Ó, o cara tá pensando. Isso é um bom sinal. Tem pouca energia demais no começo, cara. Nossa, ele tirou meu ataque à distância. Não, mas ele é só um também. Nossa, ele tirou um de vida do meu carinha. Não! Jogou bem, jogou bem. Foi inteligente agora. Eu tenho a mesma carta que ele acabou de fazer. Que é cega o meu bichinho. Mas eu vou meter um vanguarda aqui. Beleza, eu ainda tenho dois. Eu vou meter um aqui. Tirou um de cada. E vou dar um dano nele. Pronto. Não tem mais, né? Então eu vou finalizar meu turno. Caraca, cerrado. O cara pensou muito naquela hora ali. Ah, velho. O cara pegou um de cinco. Ah. Ah, eu tenho essa carta aqui. Ah, vai ser jogado bem na hora certa. Boa. Beleza, deixa eu ver. Nossa, cara. Eu tenho quanto? Eu tenho cinco. Então. Pronto. Aí, eu tô na vantagem. Só que eu não tenho... Eu não tenho nenhuma carta me protegendo, né? Dá um dano aqui, então. Demora pra pensar, cara. Bora. Nossa, eu mandou mais um de cinco, velho. Nossa, ele tem cinco de dano, velho. Causa dois de dano... A um inimigo. Então, causa dois de dano a um inimigo. Beleza, ficou eu com três. Não, ficou ruim. Pronto. Ele ficou com dois. Eu ainda posso jogar mais uma carta aqui. Ótimo. Eu podia ter cegado isso, né? Mas... Pronto. Tirei aquela carta dele. Eu não podia deixar aquela carta, cara. Me dava cinco de dano. Agora eu tenho bastante carta no jogo, hein? Ele vai ter que pensar bastante o que ele vai fazer. Dependendo da carta que vir, eu posso meter esse aqui depois, ó. Esse invasor, ele dá cinco de dano e tem cinco de vida. Só que ele custa quatro de energia, né? Não dava pra mim fazer esse esqueminha lá. Porque eu precisava de ataque na hora. Nossa, ele veio direto no meu. De boa. Tá, eu consigo matar esse. Vamos ver que as cartas aqui vai vir pra mim. Tem um pontinho de energia ainda. Caraca, tá muito acirrado isso aqui. Ele tomou o mesmo dano que eu. Vai, vem umas cartas top. Causou um de dano. Tá, eu posso jogar essa. Beleza. Eu posso jogar essa carta aqui. Boa. Fez um de dano aqui, um de dano aqui. Ótimo. Ah, essa aqui eu não posso atacar ainda. Eu posso atacar aqui. De boa. E eu posso atacar esse aqui, ó. Já era as duas. Pronto. Eu não tenho mais energia. Não. Tô na vantagem de cinco, hein? Ele vai ter que fazer de tudo pra te destruir essa carta minha. Ah, eu tô ansioso. Vai. Baixou pra quatro. Vai acertar dois, dois. Vai conseguir matar ela. Só que ele vai tomar... Esses dois vai tomar dano. De ele fazer isso. Não tomou dano? Oxe, por quê? Alguma carta que ele jogou, será? Ele tá sem energia. Nossa, eu não sei a carta que veio pra ele, cara. Mas eu posso me sacrificar aqui, ó. Porque ele vai me dar dois de dano. Eu ainda vou ficar com essa carta viva. Deixa eu ver o que que essa carta faz. Dá mais dois de ataque corpo a corpo. Vamos guardar a tropa. Interessante. Então, calma aí. Vamos fazer isso aqui. Pronto. 5x5. Beleza. Deu 5, ele ficou com 1. Bacana. O trabalho do Emperor deve ser protegido. Meu trabalho deve ser protegido. Nossa, espero que eu não tenha que atacar esse cara primeiro. Então, tô lascado. Ele vai ter que atacar esse... É, mas se ele atacar aqui, ele vai tomar. Ele não vai atacar, hein. Se ele não atacar essa daqui... Se ele... Se ele não atacar essa carta aqui, eu posso atacar essa carta direitinho aqui, ó. Hum, que delícia. Minha primeira vitória. E demora, né? Vai, cara. Deixa eu ganhar de você. Só passa o seu turno. Eu vejo a vitória acontecer. O que que é isso? Deixa eu ver, cara. Dá dois de ataque corpo a corpo, né? Primeiro eu vou fazer isso. Depois eu vou colocar ele. Nossa, dá em todos, velho. Não, calma aí. Ó. Pera aí. Dois, dois, dois. Esse aqui eu posso atacar? Posso, né? Olha que delicinha. Agora que... Já era. Ganhei. Vitória. Tá, tem esse aqui também que é a prática, galera. Onde que você pode ver aqui as... Vamos se dizer classe, né? Dos baralhos. Tem o Ultramarine. Clã Golf. Dinastia. Sorenheim. Sei lá como é que pronuncia isso. Legião Negra. Eu achei interessante esse daqui, ó. Legião Negra. Senghran. Sei lá como é que pronuncia isso aqui também. E Frota Coméia Leviata. Aqui você pode escolher algum, ó. Dos Dexzinhos. Deixa eu escolher um que eu achei da hora. Esse aqui eu achei da hora. Me lembra... O... O lado negro da força de Star Wars. E coloca a batalha. Meio que você vai praticar. Se eu não me engano, aqui você vai praticar com o IA do jogo mesmo. Aí, ó. É com o IA do jogo mesmo que você vai praticar. Caraca, seis. Esse aqui, lógico. Seu mortade de mortade será seu ruínio. Em tempo, você não vai. Mas eu ainda vou estar aqui. Bom, galerinha. Tá aqui mais um jogo pra vocês. Eu curti bastante esse game. O que ele propõe pra gente. Uma pegada de lag totalmente diferente. Vários estilos pra gente estar jogando. É interessante. Eu curti. Bom, eu vou ficando por aqui. Desce aí embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa aquele likezão. Vai lá na roxinha também. Deixa aquele followzinho. Não se esquece de se inscrever no canal, galera. Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. E até a próxima. Fui!